O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Maurício Farinha. O curso é sobre Direito Humanitário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou Maurício Farinha e hoje nós vamos falar mais uma aula, a quarta aula de Direito Internacional Humanitário, de crimes de guerra e o Tribunal Penal Internacional. Recordando, na primeira aula nós tivemos então a abordagem do Direito Internacional Humanitário, conceitos e distinções, para exatamente consolidar aqueles conceitos de combatente, não combatente, mercenários, espiões e as suas convenções. No segundo aula nós falamos sobre os princípios do Direito Internacional dos Conflitos Armados ou Direito Internacional Humanitário. Daqueles princípios, recordando, nós tivemos falando sobre o princípio da distinção, o princípio da limitação, o princípio da proporcionalidade, o princípio da humanidade e o princípio da necessidade militar. Hoje nós vamos falar então sobre os crimes de guerra, né? Os crimes de guerra, eles então decorrem de situações que nós vamos aqui aguardar abordar sobre a responsabilidade. Responsabilidade tripse. Responsabilidade em que o Estado, o comandante e o indivíduo são responsabilizados no crime de guerra. Inicialmente, vamos relembrar aqui uma situação recente em que o próprio Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas essa Corte Interamericana de Direitos Humanos poderia condenar um Estado soberano? E aí nós temos que começar a recordar sobre os atos internacionais. E o que é realmente a soberania e o exercício dessa soberania? O Brasil, ao ratificar a Corte Interamericana de Direitos Humanos e sujeitar às suas sentenças, exatamente ao ratificar, ao exercer esse ato, é um ato de soberania. Logo então, não ofende a soberania do país, está então exposto à execução, ao julgamento dessa Corte Interamericana de Direitos Humanos. E por que o Brasil foi então condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos? O Brasil foi denunciado e o caso chamado de Gomesland versus Brasil é um caso em que o decorre dos desaparecidos, até hoje, dos crimes de direito, evidentemente de pessoas desaparecidas na época da ditadura, por ocasião, na localidade do Araguaia. Pessoas essas que nós não temos no ordenamento jurídico, pátrio, a tipificação penal do crime de desaparecimento de pessoas. Evidentemente que, ao então, pela omissão dentro de nossa tipificação, foi levada essa denúncia a uma Corte Internacional, Corte essa que então foi reconhecida pelo Brasil como uma Corte cujas as suas sentenças são aceitas pelo nosso Estado. Então, o Brasil se sujeita às suas sentenças. Sentenças, então, que devem ser plenamente cumpridas quando, evidentemente, o Brasil, que embora tenha apresentado defesa, dizendo exatamente que, por ocasião daquela oportunidade, as pessoas desaparecidas não seriam pessoas que teriam sido vítimas da ação das Forças Armadas ou das Polícias Estaduais, mas sim pessoas que seriam vítimas dos seus próprios agentes, dos seus próprios grupos em injustiçamento, porque queriam desistir. Essa foi uma das defesas brasileiras, que não foi catada pela Corte Internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que então efetivamente fez a condenação do Brasil. Vamos, então, para a primeira pergunta da aula de hoje. Quais os principais pontos da sentença condenatória do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos? Foi ótima essa pergunta, porque ela dá exatamente continuidade no que nós estamos falando aqui da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foram 11 pontos que se refere a essa sentença. O primeiro ponto é exatamente o reconhecimento do Brasil, o reconhecimento da responsabilidade do Brasil diante do cometimento da falta no que tange ao direito humano. Ou seja, quando o Brasil, evidentemente, deve reconhecer publicamente que errou, que deveria ter buscado, deveria ter engendrado esforços necessários a localizar essas pessoas. Outro ponto seria exatamente dar publicidade a essa sentença, dar publicidade e do próprio reconhecimento do Estado. Então, ele deveria divulgar em jornais de grande circulação essa sentença que condenou, então, o Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Outros pontos decorrem, por exemplo, da identificação das pessoas que efetivamente tiveram, foram vítimas desse conflito. Pessoas que se ainda vivas, ou então, parentes dessas pessoas, representantes dessas pessoas, com que objetivo? E aí vem um quarto ponto, com o objetivo exatamente de indenizar, de repor, de compensar o sofrimento decorrente do não conhecimento onde estão localizados, pelo menos, os restos mortais destas pessoas. E esses pontos vão se seguindo exatamente com essa busca, esse reconhecimento à publicidade e à indenização dessas pessoas. Mas um ponto chama mais a atenção a nós, porque tem exatamente uma linha com o nosso direito internacional dos conflitos armados ou direito internacional humanitário. O ponto é aquele que obriga as forças armadas a terem uma disciplina chamada ética profissional militar. Ou seja, uma corte interamericana, ela sentencia um país soberano que, exatamente por exercer o seu ato de soberania de ratificar e reconhecer essa sentença, acata uma sentença que obriga as forças armadas desse país a ter o direito. Um direito que zela sobre o nome de direito ética profissional militar. E o que seria essa ética profissional militar? Ela nada mais é do que exatamente as forças armadas em que marinha, exército aeronáutica, entre os seus oficiais em todos os cursos de formação, desde cabo, com formação de sargento, formação de oficiais, são obrigados a ter, dentro da sua grade curricular, essa disciplina. Com, no mínimo, 21 horas. E o que ela vai ministrar? Ela vai ministrar direito internacional humanitário. Mas isso já era ministrado anteriormente. Mas, agora, vai ter uma disciplina que compõe, também, esse cenário. E o que mais que deve ser ministrado, além do direito internacional humanitário? Terá que ter direito humano. Ou seja, há uma obrigação, hoje, em todas as forças armadas, que o profissional da guerra, o combatente, ele tenha exatamente noções, ele tenha a profundidade necessária do conhecimento do direito, do direito em que o direito não só de se fazer guerra, não é um direito de você exatamente exercer, como direito internacional humanitário, os meios e métodos de combate, mas também observando os próprios direitos humanos, para que a dignidade da pessoa humana fosse observada por todos os seus membros das forças armadas. Então, relembrando, são três pontos que marcam essa disciplina. Disciplina que decorre da condenação de uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O próprio direito internacional humanitário, que já era ministrado, mas, geralmente, a nível de oficiais. Hoje, ele é obrigatório em todos os cursos de formação. Ou seja, quando você entra como soldado, quando você entra como marinheiro, como você entra desde no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, em todos os seus ramos, em todas as suas graduações de formação e os seus postos, você vai ter ministrado esse curso de Ética Profissional Militar. E, evidentemente, como o próprio nome chama, a própria ética, ética da profissão, em que valores e princípios são recordados a esses militares, que já possuem isso como disciplina, a ética, a liderança. Ou seja, hoje o exijo de um combatente não só o conhecimento de armas, não só o conhecimento de estratégia. Hoje o exijo desse combatente o conhecimento do direito. Um direito que vai lhe permitir entender e fazer planejamentos e execuções em que deve-se observar que o respeito à dignidade da pessoa humana, deve-se observar que o meu inimigo, após o conflito, ele deve ser, ele querendo se render, eu devo conceder essa permissão a ele e engendrar os esforços necessários para que efetivamente ele alcance esse sucesso. Como também eu devo conhecer o Estatuto do Prisioneiro, evitando assim que haja as barbárias que nós temos o conhecimento. Aí, diante disso, eu chamo atenção para uma situação. A questão que todos os dias nós temos na mídia, que é a questão de Guantanamo. Lá nós temos exatamente o cometimento de atrocidades e responsabilidades individuais dos soldados. Evidentemente que quando eu responsabilizo individualmente a pessoa, eu tenho que dar uma resposta internacional a isso. Podemos também relembrar a questão do Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma, ele incluiu o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional é uma corte que tem órgãos próprios e ela vai julgar apenas quando o próprio Estado for omisso ou não tiver, ou houver procrastinação no cumprimento de certas situações. Ou seja, qual a jurisdição do Tribunal Penal Internacional? Crimes de agressão, crimes contra a humanidade, genocídios e o crime de guerra. Mas quando ele vai atuar? Ele só vai atuar, novamente relembrando, quando o Estado for omisso, quando o procedimento do Estado for procrastinatório, ou quando houver a total falência dos órgãos do Poder Judiciário e, consequentemente, conduzindo a omissão desse Estado. Aí, o Tribunal Penal Internacional atua. Todos os crimes previstos sobre a jurisdição do Tribunal Penal Internacional são imprescritíveis. Ou seja, eles não prescrevem com o tempo. Independente da quantidade de pena, eles não prescrevem. Ou seja, eu não posso utilizar a demora de todo um procedimento nacional para que evite que o Tribunal Penal Internacional julgue. Isso não vai acontecer exatamente por essa característica que tem os crimes levados dentro daqueles quatro que nós citamos ao Tribunal Penal Internacional. Outra situação é que o Tribunal Penal Internacional ele não tem primazia sobre as decisões nacionais. Ou seja, se houver um processo regular, se foi exatamente um processo dentro das características que regem a Constituição daquele país, como, no nosso caso, a ampla defesa, o devido processo legal, não tem o porquê se cogitar a levar essa sentença ao Tribunal Penal Internacional, porque não há primazia sobre o Tribunal Nacional. Lembrando, só há sujeição a esse Tribunal nos casos de omissão, procrastinação ou falência total do sistema jurídico nacional. Mas o Tribunal Penal Internacional já era previsto na Constituição? Sim. Lá no artigo 7º, quem tiver oportunidade, tiver com a Constituição aí próximo, vai lá e faz uma consulta. Artigo 7º dos atos das disposições constitucionais transitórias. E vai lá dar prevendo que haverá exatamente um Tribunal que julgará situações colocadas a nível internacional. O Brasil ratificou o Tribunal Penal Internacional em 12 de junho de 2002. A partir desse momento, então, ele pode se sujeitar às sentenças do Tribunal Penal Internacional. Da mesma forma que o Tribunal, que nós nos sujeitamos à Corte Interamericana de Direitos Humanos, também nos sujeitaremos, então, ao Tribunal Penal Internacional a partir de 2002. Vamos, então, chamar a segunda pergunta do dia de hoje. A previsão de extradição pelo Tribunal Penal Internacional não é incompatível com o artigo 5º da Constituição Federal? Excelente pergunta. Exatamente porque tínhamos pedido para que todos trouxessem a Constituição, relembrando lá o artigo 7º dos atos das disposições constitucionais transitórias, agora viemos à brilhante pergunta do aluno, falando sobre a incompatibilidade no artigo 5º. O que ele, na realidade, interpretando e traduzindo um pouco essa pergunta nos traz? É a questão da extradição, a proibição de extradição de nacionais. A nossa Constituição proíbe que haja um tribunal fora do Brasil, proíbe que, na realidade, não que não haja um tribunal, proíbe que a gente extradite um nacional brasileiro a outro estado. O nacional deve ser julgado aqui, deve ter exatamente o foro e as instâncias decorrentes. Mas aí podemos analisar, será que o Tribunal Penal Internacional, ele é uma extradição quando eu coloco a entrega desse nacional brasileiro ao Tribunal Penal Internacional? Pois é, essa é uma questão importante. Na realidade, eu entrego para julgamento e não há a mesma interpretação de extradição. Há uma entrega, entrega para ser julgado. Quando é uma extradição, é um estado entregando a outro um indivíduo, para que então seja julgado e executado. Eu não estou entregando a outro estado, eu estou entregando ao Tribunal Penal Internacional. Esse Tribunal Penal Internacional, ele vai então poder fazer, também respeitando as normas processuais, também respeitando a ampla defesa, o devido processo legal, ele vai então poder julgar esse elemento pelos crimes que nós já falamos, crimes de guerra, genocídio, crimes relativamente quanto à agressão, e ele vai julgar esse indivíduo e a execução pode ser feita, inclusive, no próprio país natal desse indivíduo. Muito diferente de falarmos em extradição. Não só necessariamente no país. Eu posso também ter o julgamento em um dos estados que listou, lá no Tribunal Penal Internacional, o interesse, o voluntariado, de receber pessoas para cumprimento da pena. Mas não se identifica, então, com uma extradição prevista lá no artigo 5º, como muito bem perguntado pelo aluno. Outra situação muito interessante do julgamento do Tribunal Penal Internacional é a questão da pena perpétua. A pena perpétua também não compõe o nosso ordenamento jurídico, é proibido o nosso ordenamento jurídico. Ou seja, a nossa Constituição não admite que a pena seja a de eterno. Ou seja, que a pena seja enquanto viver o apenado. Mas a Corte, o Tribunal Penal Internacional, tem essa pena. E como seria a resolução desse problema? A resolução se faz da forma de composição. Ou seja, você coloca esse indivíduo, é permitido, o Supremo Tribunal Federal, anotem aí, através do procedimento de extradição 693, ele assegura e interpreta de que, ah, eu vou ler y item, A combinação de prisão perpétua do delito de homicídio prevista em legislação penal estrangeira não viabiliza a extradição, consoante reiteradas decisões do STF. Ou seja, porque há uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal que é uma composição. Você pode sujeitar a ele e ele vai integrar, vai acrescer uma pena perpétua apenas por quais crimes? Relembro aqueles quatro crimes que são da jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Vamos, então, para a terceira pergunta do dia de hoje. Há alguma controvérsia da adesão do Brasil ao Estatuto de Roma? Ótimo. Além das situações que nós narramos aqui, sobre a questão de se extraditar um nacional, em que demonstramos aqui que, na realidade, não é uma extradição, e sim uma entrega do nacional a que ele vai cumprir. Então, uma do... vai cumprir... vai ser julgado, mas o próprio cumprimento da pena pode ser feito no próprio Estado Nacional. Logo, não haveria conflito, já que não se identifica, não se tipifica a situação de extradição. Já vimos também a questão da pena perpétua, na qual seria complementada, e que o próprio Supremo Tribunal Federal já tem esse entendimento de que não obsta encaminhar, entregar esse indivíduo que cometeu esses quatro crimes de jurisdição do Tribunal Penal Internacional para que seja julgado pelo Tribunal. A próxima pergunta é sobre a controvérsia. Como a gente colocou no nosso ordenamento jurídico a ratificação desse Tribunal Penal Internacional? Nós colocamos exatamente que o Brasil se submete a um Tribunal Penal Internacional. Isso gerou um certo descontentamento em alguns juristas, a partir do momento que se submeter não quer dizer que haja o reconhecimento dos seus ditames. Ou seja, estar submetido a qualquer Tribunal Penal Internacional poderia deixar o Brasil, de uma certa forma, sem um direcionamento muito evidente. O que, na realidade, isso pode ser suplementado porque, no teor do texto que eu vou ler para os senhores, fica fácil essa interpretação. Fica fácil observarmos quando a Emenda Constitucional nº 45 coloca o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional de cuja criação tenha manifestado adesão. Exatamente a criação que ele manifestou adesão é que vai vincular o que é previsto na Emenda Constitucional nº 45. Havendo, a princípio, como prosseguir na discussão sobre ser submisso ou estar reconhecendo o Tribunal Penal Internacional. Logo, estaria, então, ultrapassada essa via. Voltando um pouquinho à questão do reconhecimento da corte, nós temos os casos que, quase diariamente, a gente tem pela mídia a divulgação de atrocidades cometidas por outros estados que, a princípio, já reconhecem direitos e garantias individuais, ou direitos universais, direitos humanos, como os Estados Unidos. Estamos falando de Guantanamo. Quando nós nos referimos a Guantanamo, nos referimos sobre as responsabilidades decorrentes daqueles indivíduos que ultrapassaram qualquer nível de observação da dignidade da pessoa humana e sujeitaram pessoas presas a, exatamente, acometimento de faltas de desrespeito a essas pessoas. Várias fotos foram divulgadas pela mídia e aí nos colocamos a questão mas os Estados Unidos, ele é, ratificou o Tribunal Penal Internacional? E a resposta, infelizmente, é negativa. Os Estados Unidos, ele não se submete nem à Corte Internacional de Direitos Humanos nem ao Tribunal Penal Internacional, porque ele entende que não poderiam os seus nacionais serem, então, submissos a um outro julgamento a não ser o dele. Ele entende, então, de forma diversa do que a política nossa, de sujeição, de observância dos direitos e, exatamente como o Brasil entende, o Brasil entende que ele pode ter a Vigilância Internacional porque ele cumpre os direitos, não só direito internacional humanitário, como direito internacional humano. E, exatamente, essa questão de Guantanamo chama muito a atenção para nós porque, como, então, fazer operações de paz em que eu não posso ter a observância do direito internacional humanitário e fazer operações de paz com os Estados Unidos se ele não é ratificador das Cortes? E se houver o cometimento, exatamente, de excesso por parte de suas tropas? E aí a resposta vem com tratativas provisórias dos Estados Unidos junto à ONU para que, evidentemente, diante de acordos, os seus militares não sejam colocados sobre julgamento por essas Cortes Internacionais. E vem buscando, cada vez mais, acordos bilaterais para que aceitem que os Estados Unidos, ele respeitaria essas normas, mas não está disposto a se sujeitar que os seus membros das Forças Armadas, seus combatentes, sejam expostos a julgamentos e execuções fora dos Estados Unidos. Isso é uma questão muito interessante, que é exatamente dependendo do tipo de política que estamos engendrando. O Brasil, então, diverge dessa. O Brasil, ele tem uma totalmente oposta diretriz e ele busca exatamente o cumprimento e se submete às Cortes Internacionais quando, evidentemente, ele sabe que, na correção do seu rumo, a ideia é que, na realidade, essas Cortes Internacionais só sejam utilizadas em casos excepcionais, porque o Brasil tem a corrente e a política de seguir os direitos humanos e os direitos humanitários. Um outro fato interessante que nós podemos citar ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, um navio chamado Laconia transitava, tendo entre a sua tripulação e carregando mais de 1.400 presos italianos, que estavam sendo vigiados por alguns poloneses, sendo que a composição total desse navio era em torno de 2 mil almas. Um submarino alemão, o Bolt, verificou em seu radar que havia, então, ali um alvo a ser atingido porque teria entrado numa zona de guerra. Então, deflagrou lá o torpedo que levou a fundo rapidamente esse navio Laconia. Utilizando a funinha, esse mesmo submarino, verificou que as pessoas desesperadas pediam ajuda, socorro, que exatamente aquelas águas frias podiam levar a poucos minutos ao falecimento deles. E numa situação extremamente humanitária, esse submarino emergiu e, avisando em funinha, em bom som, e com uma enorme bandeira, um emblema da Cruz Vermelha, ele avisa, estou fora de combate. Porque o objetivo ali não era mais o combate. O objetivo ali era assegurar que aquelas pessoas, fora de combate, pudessem ser atendidas. Que ele pudesse salvar o número máximo de pessoas. Só que dentro de um submarino, meus amigos, só cabe no máximo 200 pessoas. Ele, então, fez o seguinte, botou 200 pessoas dentro do submarino, 200 pessoas no seu convés e pediu ajuda aos demais da região. Pois, pasmem, mais dois submarinos alemães emergiram para auxiliar. Mas, mesmo assim, não era o bastante. E aí, veio mais um terceiro submarino. Esse já italiano. Italiano, exatamente, o adversário naquele momento. Mas que entendeu que, naquela situação, estavam fora de combate. Em que o objetivo principal era a salvaguarda daquelas pessoas desamparadas, vítimas daqueles conflitos, fora de combate aqueles combatentes. Então, se verificou uma tentativa de, puxando botes, colocando nos convéses, colocando no interior desses submarinos, tentar levar essas pessoas para o continente. Momentos depois, tentando fazer esse deslocamento, um bombardeiro americano avistou aquela situação em que tinha-se três submarinos alemães, um submarino italiano, e seria praticamente um alvo perfeito para se fazer ali uma investida. E pede permissão ao seu comando. Comando esse que autoriza que haja o ataque. E aí, nós estamos diante de uma situação. Se, evidentemente, ficou explícito que aquelas pessoas estavam fora de combate, um ataque a pessoas fora de combate seria um crime de guerra. Crime de guerra porque não se permitiu que aquelas pessoas fora de combate alcançassem sua nova missão, que não era mais o combate, e sim a proteção daquelas pessoas. Após, então, esse evento, esse episódio, o almirante comandante da marinha alemã falou que, a partir daquele momento, os submarinos, as embarcações americanas e uma guerra como um todo não ia mais observar o direito internacional dos conflitos armados, o direito internacional humanitário, no que tange à salvaguarda de pessoas, se, naquele momento, colocassem em risco também a sua tropa, colocassem em risco também os seus navios e os seus meios de guerra. O que aconteceu foi que, com essa decisão, a guerra se tornou extremamente agressiva. Agressiva sendo que, ao final, com exatamente o encerramento das hostilidades, no tribunal de Nuremberg, embora o comandante da marinha não tivesse cometido nenhum dos crimes que os outros ali participantes tivessem, estavam sendo acusados como genocídio, como crime contra a humanidade, ele foi, então, acusado de iniciar uma guerra agressiva. Uma guerra agressiva que é condenada pelo direito internacional dos conflitos armados do direito internacional humanitário. Qual foi a defesa desse almirante alemão? Ele, em sua defesa, disse, eu não fiz nada que o meu inimigo não estivesse fazendo. E fez vários relatos de acontecimentos de que os aliados utilizavam, não observavam, não observavam exatamente o princípio de proteção quando aqueles entregues quanto fora de combate. É uma defesa na qual não teve sucesso, não só porque houve uma falha fundamental na sua defesa. O direito internacional humanitário, ou o direito internacional dos conflitos armados, não admite a utilização do princípio da reciprocidade. Ou seja, você deve seguir o ordenamento internacional a partir do momento que você ratificou os tratados. Não pode o seu inimigo, não o respeitando, você também não o respeitar. A não ser que você denuncie, denuncie o seu tratado. E não foi isso que aconteceu. Então, com esse fundamento, o comandante da marinha alemã foi então condenado a 10 anos de prisão. Mas, como o caso Lacônia teve uma repercussão maior do que se esperava, no seu enterro, ocorrido anos mais tarde da sua prisão, Então, vários generais aliados foram na representação de que, mesmo que tendo engendrado uma guerra agressiva, aquele primeiro sentimento de ajuda, aquele primeiro sentimento em que submarinos alemães se colocaram fora da guerra com o objetivo de ajudar as pessoas, era exatamente aquilo que representava o direito internacional humanitário. E era aquilo que deveria se continuar. E que foi colocado, por fim, através de um ato contrário a esse direito. Mas, como os Estados Unidos se defendeu dessa situação? Os Estados Unidos se defendeu dizendo que aqueles submarinos deveriam ser realmente atacados. Porque, mais tarde, se verificou que os submarinos que foram atacados, mas que não tiveram nenhum dano grave, foram, então, eles que vieram numa batalha, dias depois, a realmente fazer vários danos às pessoas e aos bens, mas num conflito evidente já declarado. Na realidade, então, a defesa americana de que, evidentemente, durante aquele conflito ele deveria ter atacado, porque aqueles submarinos seriam, então, meios de praticar, de, exatamente, haver o combate, isso também não deve prosperar. Porque ficou claro que aqueles submarinos, tanto os três alemães como o italiano, estavam fora de combate. E quando a gente está diante de uma situação num conflito em que se evidenciou estar fora de combate, não há dúvida, né, que ali o direito internacional humanitário deve prevalecer. Como a gente vem falando até agora, quando a gente está diante de uma rendição em que o inimigo se rende, eu não devo eliminá-lo. Pelo contrário, eu devo respeitá-lo e acolher essa rendição, colocando ele, então, como um prisioneiro de guerra. Quando, então, as situações são diferenciadas, quando eu estou fora de guerra, eu devo proteger essas situações. Quando eu estou fora de guerra, eu devo utilizar o estatuto do prisioneiro de guerra. É isso que se busca através do direito internacional humanitário. Que as partes, que os Estados partes tenham consciência de que somente respeitando o direito, os conflitos vão ser conflitos humanizados. Senão, nós estaremos voltando à época da barbárie. Voltando à época que, mais uma vez citado, Cicero dizia, diante do combate, o direito se cala. Devemos, então, buscar, através da releitura desses erros cometidos no passado, aprender com eles e tentar, exatamente, buscar uma comunhão, buscar o seguimento desse direito internacional humanitário. Várias situações a gente pode, também, descrever nos jornais, como, por exemplo, o que ocorre em Israel e na Palestina, em que os palestinos acusam os israelenses de, exatamente, quererem incendiar, através de mísseis, através de bombardeios, os hospitais, as ambulâncias. E, exatamente, isso fere o direito internacional humanitário, porque esses são locais protegidos, são pessoas protegidas que, mesmo com o símbolo, não da cruz vermelha. Que símbolo estaria em Israel? Seria do próprio, em Israel você teria o cristal vermelho e, na Palestina, você teria o crescente, né? Exatamente, são símbolos que mostram que a cruz vermelha, como falamos na aula passada, ela é imparcial, mas ela tem que estar presente na universalidade de conflitos. Então, quando eu falo que essas atrocidades e esses exemplos que nós demos, isso fere o direito internacional humanitário. Mas qual é a defesa de Israel? Israel se defende dizendo que os palestinos utilizam essas situações, utilizam os hospitais, utilizam as ambulâncias com perfidia. E, relembrando, o que é perfidia? Perfidia é exatamente quando eu utilizo pessoas e bens protegidos para ter uma vantagem militar. O que vai caber aí a prova. E aí eu recordo a vocês estudantes e recém-formados em direito, o direito exige a prova. Evidentemente que, diante dos conflitos, eu não estou totalmente impedido de se fazer a guerra. Porque se eu estiver totalmente impedido de fazer a guerra, eu, então, afasto o direito e faço a guerra. Eu preciso de um meio termo. Na realidade, recordando aquele direito ad belo em que há uma legitimidade para guerrear, que hoje não é mais admissível eu ter a disputa por territórios. Não existe mais essa possibilidade de vocês fazerem uma expansão territorial. mas você tem que ter o direito presente. É o direito em belo. É o direito que, já ofendido por haver o conflito, em muitas situações, ofendido se você não estiver em legítima defesa, se você não estiver fazendo uma guerra de libertação, que essas, sim, são as exceções do direito ad belo. Mas, se eu tiver, então, ofendido esse direito, eu preciso dar o mínimo para esses combatentes, o mínimo para essas pessoas vítimas desses conflitos. E, exatamente, é isso que a gente vai ver e vai tentar responsabilizar, que é o que nós estamos aqui expondo nessa aula de hoje. A responsabilidade. Responsabilidade que tem tripse observância. O Estado, o comando e o indivíduo. O Estado, nós narramos, através da própria condenação, citamos o Brasil, na condenação de ferimentos dos direitos humanos, quando houve um conflito armado, quando houve, exatamente aqui, o desaparecimento de pessoas. E aí, houve a condenação por uma corte que nós já havíamos ratificado. Falamos, então, das outras responsabilidades. Mas, vamos retornar àquela responsabilidade individual, que, no caso de Guantanamo, aquelas pessoas, todos recordam, as imagens foram divulgadas na mídia e, hoje, ainda estão presentes em várias situações na internet. Nós lembramos que, tanto o soldado, como também aqueles dois, era o casal, que utilizavam como rádio elétrico, micro-ondas, usando, às vezes, até situações de coleira, com humilhações com as pessoas nuas. Isso levou, exatamente, ao choque internacional. E o que aconteceu com essas pessoas? Os Estados Unidos precisavam dar uma resposta sobre, exatamente, o que todo mundo ficou escandalizado. E a resposta, embora ele não tenha ratificado nem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, nem o Tribunal Penal Internacional, a resposta veio como ele mesmo condenando os seus próprios combatentes, através de um processo interno militar, em que levou os dois a uma baixa desonrosa. Eles foram rebaixados por uma baixa desonrosa. E, além disso, também teve o quê? A condenação de ambos também à prisão. Então, os Estados Unidos, embora ele não entenda que submeter os seus nacionais a julgamentos internacionais, ele tenta mostrar para o mundo que ele pode fazer o cumprimento do direito internacional humanitário dentro do seu próprio país, que ele não sujeitaria os seus militares a esses ordenamentos internacionais. Isso é importante para a gente, então, entender que a responsabilidade, tanto do Estado, quanto do comandante, como individual, ela forma, então, todo o arcabouço jurídico que deve se preservar do direito internacional humanitário. Então, na realidade, nós precisamos, dentro dessa responsabilidade individual, responsabilidade do Estado, responsabilidade do comando na atribuição de tarefas e no próprio planejamento, observar o cumprimento do DICA. Então, vamos fazer um resumo da aula de hoje. Iniciamos, evidentemente, mostrando a questão do Estatuto, dos crimes de guerra e o Tribunal Penal Internacional. Vimos que o Estatuto de Roma instituiu o Tribunal Penal Internacional. Vimos que o Brasil ratificou esse tratado internacional, como ratificou também a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Decorrente dessa ratificação, vimos que o Brasil foi condenado recentemente a 11 pontos de uma sentença. 11 pontos esses que, além da divulgação da publicidade, além do reconhecimento do Brasil de que realmente cometeu crimes que violam os direitos humanos, você tem a presença de uma disciplina chamada Ética Profissional Militar, a qual deve ser dada em todos os cursos de formação das três Forças Armadas. Vimos, então, que a presença do Tribunal Penal Internacional, a qual foi ratificada pelo Brasil, tem alguns pontos controversos. Vimos que três pontos controversos, praticamente. O primeiro ponto seria a questão da extradição, já que o nosso ordenamento jurídico proíbe a extradição. E nós podemos preencher e complementar, integrar esse direito a partir do momento em que, na realidade, não ofende a extradição e, sim, há uma entrega do nacional para que seja julgado pelo Tribunal Penal Internacional. E em que casos ele é julgado? Apenas se o país nacional foi o quê? Foi omisso, houve procrastinação no seu processo ou, então, houve uma falência total do próprio judiciário. E aí, vimos que o Tribunal Penal Internacional tem uma jurisdição sobre certos crimes. Vimos que esses crimes, então, contemplados, assistidos, ele só vai atuar em caso de omissão e que vencida a questão nacional nossa de extradição. Não a extradição se entrega. Um segundo ponto que também foi observado foi a questão da pena perpétua. Se nós poderíamos ter a pena perpétua, já que nosso ordenamento interno, isso é proibido, já que nossa Constituição proíbe. E vimos, então, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi no sentido que, sim, é possível cumprir, é possível entregar o nacional para que cumpra uma pena perpétua desde que cometido os crimes de jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Vimos ainda, na aula de hoje, a situação de responsabilidade do Estado, do Estado brasileiro. O Estado foi o exemplo. Vimos a responsabilidade do comando quando, exatamente, um almirante na Segunda Guerra, um almirante alemão que tornou a guerra mais agressiva utilizando o princípio da reciprocidade. Por quê? Em uma situação anterior, os seus submarinos, numa tentativa de salvaguardar a vida, embora fora de combate, foram alvos de um bombardeiro americano. E aí, exatamente em contrapartida, utilizando equivocadamente o princípio da reciprocidade, ele, então, engendra uma guerra agressiva em que foi determinado a todos os seus combatentes que não mais prestassem auxílio aos combatentes fora de combate ou às pessoas quando os seus próprios combatentes tivessem algum risco contra a segurança, algum risco de ser alvos, algum risco decorrente de que, naquela outra oportunidade, foram alvos e mesmo estando fora de combate. Vimos, ainda, a responsabilidade individual. Uma responsabilidade individual pelo cometimento de crimes, crimes de guerra, crimes em que prisioneiros de guerra não se observou o estatuto do prisioneiro de guerra. Em nenhum momento aqueles prisioneiros se observou a dignidade da pessoa humana. Estamos falando de Guantanamo, em que não se observou que apenas deve-se pedir que esses prisioneiros de guerra relatem nome, apelido, identidade e aptidão. E ainda poderiam estar portando os seus uniformes se ainda tivessem. E nunca a exposição como foram expostos e como houve a divulgação pela mídia. E, exatamente, a responsabilidade individual. Aproveitamos e também falamos sobre como os Estados Unidos interpretam as normas internacionais. E acrescento ainda o fato de que os Estados Unidos não foi signatário, embora o Brasil tenha sido, do tratado em que as minas pessoais foram proibidas a sua fabricação, o seu uso e também tem a previsão de eliminação. Os Estados Unidos não ratificou esse tratado. Além desse, também não ratificou a Convenção, a Corte Indiano-Americana de Direitos Humanos e também não ratificou o Tribunal Penal Internacional. Crimes submetidos a esse são imprescritíveis. E assim, nós encerramos mais uma aula aqui no Saber Direito. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br E aí